Cada vez mais Rita Pereira só sai de casa para eventos públicos com que se identificam para apoiar amigos. Foi o que aconteceu com a apresentação da nova criação de Gonçalo Peixote, com quem tem uma relação muito próxima. Acho que fazia sentido vir apoiar um amigo, mas também uma marca da qual fui embaixadora dois anos, a Magnum. Esta parceria entre ambos está muito bem conseguida. Em casa ficou Mino, quase três anos, que de dia para dia encanta cada vez mais a atriz. O meu filho é um miúdo muito cool, super tranquilo e que fala com toda a gente na rua. Não me deixa passar despercebida, risos, tive muita sorte. Vamos ver como virá o segundo, quando o acontecer. Prestes a iniciar as gravações da novela Quero É Viver. Rita assume que se sente ansiosa, insegura e muito nervosa. Esta personagem é completamente diferente de mim. Somos extremos opostos, e é aí que nasce a minha insegurança. Até me emociona saber que alguém acreditou que eu sou capaz de fazer este papelaria. Pode também gostar de ler. Adblock, texte, ou... Transcrição e Legendas Pedro Negri